Música Olá, boa tarde. Começa agora o Boletim Informativo 2ª edição. Começou ontem uma das programações em comemoração ao aniversário do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos, da Transurb. A biblioteca vai presentear com um livro quem apresentar um comprovante de doação de sangue feita recentemente. Para isso, os interessados devem comparecer na Estação Mercado, onde está localizado o espaço, apresentando o comprovante. A retirada dos livros pode ser feita das 10 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 7 da noite, na plataforma de embarque até esta sexta-feira. E hoje se encerra o prazo das inscrições para salva-vidas temporários do processo seletivo da Brigada Militar. Estão sendo oferecidas 600 vagas temporárias para a Operação Golfinho, que acontece durante os meses de janeiro, fevereiro e março do ano que vem. O candidato selecionado vai receber mensalmente R$ 2 mil, com acréscimo de 100% a título de risco de vida, 30 vale-refeição e auxílio-transporte. Para se candidatar, os participantes precisam ter entre 18 e 45 anos, ensino fundamental completo, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade. As inscrições podem ser feitas através do site brigadamilitar.rs.gov.br. E acontece amanhã um novo bloqueio no viaduto da Charlau, em São Leopoldo. Uma das pistas vai ser interrompida no sentido capital interior, das 9 horas da manhã até o meio-dia, devido às obras que estão sendo feitas no local. Vai haver sinalização no lugar, mas é preciso uma atenção redobrada dos motoristas. Em caso de chuva, as obras vão ser transferidas para outro dia. E essa segunda edição fica por aqui. Nós voltamos às 18 horas com reportagens completas. Até lá! E aí E aí